Quando eu tinha uns 12 anos, meu pai quebrou também. Então, dificuldade financeira em casa, mudança de onde a gente vivia, dar uma afastada, briga de família, aquelas porra de família mesmo. O esporte, pra quem gosta, o futebol, ele é foda, né? O bichinho que ele pica, é difícil, cara, é difícil você ficar longe. É muito bom você ter tudo, mas não é ruim você perder também, se você souber tirar o aprendizado disso, né? E aí